As micro e pequenas empresas no Brasil contrataram 52% a mais de mulheres do que as grandes empresas no ano passado. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Empresas como o Beauty Truck, uma empresa inovadora aqui de Brasília que contrata mulheres. A Dayana é a proprietária e vai contar um pouquinho pra gente. Dayana, explica pra gente como funciona o Beauty Truck e como é a sua equipe. O Beauty Truck funciona de forma itinerante, todos os dias ele está em um local diferente em Brasília. Estamos experimentando os locais ainda, é nossa primeira semana. Temos público já no Ministério do Meio Ambiente, MEC e no setor de indústrias gráficas. Nossa equipe é formada por três profissionais, sendo duas pedcores e manicures e uma design de sobrancelha e face. A aceitação está sendo maravilhosa, é inovador e as pessoas ficam um pouco assustadas porque tudo que é novo assusta, mas está fluindo de uma forma bem bacana. Quando você contratou a sua equipe, você privilegiou mulheres? Você sente do público que eles confiam mais em mulheres pra esse tipo de serviço? Eu sinto que sim. Pelo menos até o presente momento, a mulher é mais voltada pra peticura e manicure e pra esse ramo de beleza. Eu acredito que se eu colocasse um profissional masculino, eu não teria tanta aceitação, de forma tão fácil. Como é tradição da mulher fazer pé e mão e ter essa questão dos cuidados, eu priorizei o público feminino sim. Tá feliz com a sua equipe? A perspectiva é positiva? Tô super feliz, são profissionais maravilhosos, o nosso público tá respondendo de forma absurdamente boa em relação ao serviço executado e eu quero estar no Brasil todo e cada estado, em cada cidadezinha com o Beauty Truck. Obrigada, Dayana, pela sua entrevista. No ano passado, das 6 milhões e 800 mil mulheres que tiveram a carteira assinada no Brasil, 4 milhões e 100 mil foram admitidas em empresas de pequeno porte. De Brasília, Thaisa Dias. Tchau. Tchau.